E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, tendo para vocês mais um vídeo de dicas de The Witcher 3, complementando a nossa playlist do game, já tem vários guias, hoje vou estar mostrando como pegar a armadura superior da escola do lobo, tá? Já mostrei como pegar a armadura base, a melhorada, o próximo nível é a superior. Espero que esse vídeo te ajude, se te ajudar não esquece de deixar aquele likezinho e um comentário, dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Se você puder me dar uma moral lá no Instagram, é só procurar Alexandre Leps, faço lives lá no Twitch também, é só procurar por LepsTV, os links todos estão aí na descrição, beleza? Dito isso então meus amigos, vamos para o vídeo. Pois bem meus amigos, o requisito para esse conjunto de armadura superior da escola do lobo, é que você já esteja no nível 29, tá? Então já vai ter que ter avançado bem aí na história. Para conseguir a parte do peitoral, da armadura superior do lobo, você vai vir aqui para Skellig, aqui na região de Skellig, na parte sul, tem Fires da O, que você pode usar como ponte de viagem rápida, logo à esquerda, você vai encontrar um local que tem uma estrutura de madeira, tá? E tem um ninho de monstro, é aqui que a gente vai encontrar o primeiro diagrama. Entrando aqui, você vai ter que enfrentar algumas árpias, que eu já matei para acelerar o processo, vem aqui para o lado direito, né? Sobe, segue até o fim dessa estrutura de madeira e pronto, a gente pega aqui o primeiro diagrama, diagrama armadura de lobo superior. Vamos para o próximo. Para pegar as manópolas do lobo superiores, você vai vir aqui para Kaer Morhen, que em Kaer Morhen você vai vir para a mina de ferro, tá? Fica logo abaixo aqui, pega essa estradinha, atravessa o rio, atravessa a ponte, vem até a mina de ferro, segue até o finalzinho, você vai entrar nessa caverna aqui, que na verdade é uma mina, e aqui dentro dessa mina tem um elemental, tá? Dá para evitar ele se você quiser, tentar pegar rapidamente o diagrama, tá? Mas eu já venci ele de qualquer forma. E logo aqui ao lado, você vai pilhar esse baúzinho menor. Pronto, diagrama manópolas de lobo superiores. Agora a gente vai para o próximo. Para pegar as botas de lobo superiores, ainda em Kaer Morhen, só que agora num local um pouquinho mais afastado, tá? Então, aqui fica o castelo, você vai vir para a direita, segue tudo aqui, se precisar pode vir nadando também, tá? Até esse ponto do mapa, do outro lado do rio, vai ter uma caverna bem nesse local específico aqui. Chegando aqui na caverna, use a tocha para facilitar, porque aqui é bem escuro. E aí a gente vai seguindo até cair na maior sala. É bom que essa caverna aqui não tem nenhuma bifurcação, então caiu aqui nessa sala maior, que vai ter essas estalactites logo na entrada, tá? E aqui, ó, você pode usar uma arde para quebrar as estalactites que estavam aqui. E você vai ver o baú. É só pegar aqui, então, diagrama botas de lobo superiores. Para pegar a parte da calça superior do set do lobo, aqui em Kaer Morhen, próximo ao castelo, tá? Você pode usar o castelo aqui como um ponto de viagem rápida, pega o carpeado, desce aqui essa estradinha e vem seguindo ela até o fim. Você vai dar numa caverna. Chegando aqui nessa caverna, basicamente, o que você vai fazer é seguir até o fim da caverna. Vamos lá. Pronto. Lá no final da caverna, tem que ficar atento nessas estalactites, tá? São essas pedras aqui. Vai ter uma bem grande e atrás dela a gente vai encontrar o baú. Aqui é a primeira que aparece, vai bem gordinha. A segunda, que é a que a gente está procurando. Aí você pode jogar o arde aqui. Pula aqui, para o outro lado. Já deu para visualizar o baú. diagrama calças de lobo superiores. Agora a gente vai pegar as espadas e a gente segue para o ferreiro. Para pegar a espada de prata, aqui nas ilhas de Skellig. A gente vai vir para a parte baixa do mapa. Parte inferior esquerda, certo? E aqui embaixo vai ter um ponto de partida que você pode usar. Que é esse Arimjorn. Aqui no lado esquerdo. Chegando aqui nesse local, segue essa estradinha. Ela tem uns murinhos de tijolos. E ela vai te guiar para essa cabaninha abandonada aqui. Então na primeira cabana, a gente vai entrar. Entrou aqui. Usa o sentido de bruxo. Vai ter esse negócio aqui no meio dessas cinzas. É só pilhar. Diagrama espada de prata de lobo superior. Por fim, o último diagrama da espada de aço superior do lobo. Ainda nas ilhas de Skellig. A gente vai vir aqui para essa ilha. Aqui do lado direito. Aqui para Lofoten. Você pode usar como viagem rápida. Venha para a esquerda depois de chegar em Lofoten. Ok? E nesse ponto aqui, você vai subir. Contornou. Sobe aqui. Vai ter alguns lobos aqui. É um pouquinho complicado. Complicado. Dá para matar um golem que tem de gelo aqui. Só usar o Wiggen nele. É bem tranquilo. Você vai chegar aqui nesse ponto. Pode cair. Aqui tem uma sala com bastante veneno. Vai ser bastante rápido. Usou a explosão. Opa! Pega aqui o diagrama. Volta correndo. E pronto. E pronto. Basicamente. Essa é a ideia. Agora a gente pode ir no ferreiro. E construir aí o nosso conjunto completo. Para fazer a espada de prata do lobo superior. A gente precisa da espada de prata de lobo melhorada. Já tem o vídeo mostrando aí no canal. Como pegar a armadura melhorada. Tiras de couro. Lingote de dimerítio. Sangue de monstro. E tecido de monstro em pó. Lembrando que você pode fazer o lingote de dimerítio. E essas outras coisas aqui. Você pode ou desmontar de partes de monstros que você tem. Ou pedir para fabricar aqui nos componentes de fabricação. Se por acaso faltar algum componente. Você pode meditar. Para que o ferreiro possa conseguir fazer aquele componente para você no dia seguinte. Então vamos fazer aqui a espada superior de prata. Ela custa 276 coroas. Agora a espada de aço de lobo superior. Ela vai pedir a espada de aço melhorada base. Tiras de couro. Lingote de aço negro. Você pode fazer ali nos componentes de fabricação. Sangue de monstro. Pena de monstro. Se faltar pena. Alguns monstros específicos. Você pode ir lá e desmontar para ganhar pena de monstro. E o preço é 169 coroas. Pronto. Terminamos as espadas. Agora vamos até um armeiro fazer a armadura. Para fazer essa armadura. A gente vai vir para a vela em terra de ninguém. No poleiro do corvo. Você já tem que ter concluído a missão. Onde você revela que esse anão é um ferreiro feio. E quem realmente toma conta da forja é essa mulher loira. E ela faz armaduras muito boas. Se vocês forem outros ferreiros e não conseguirem fazer. É porque eles realmente não conseguem. Mas ela consegue. Para fazer aqui armadura de lobo superior. Vai precisar da armadura de lobo melhorada. Couro draconídeo. Placa de merítio. Que é o mais complicado. Lembrando que tem vários materiais. Que você pode usar aqui no próprio ferreiro. Para forjar os requisitos básicos. E depois ir chegando em um material um pouco mais sofisticado. Como a placa de merítio. Tem a pele de monstro. E o coração de monstro. Você pode também desmontar partes de monstros. Para conseguir partes inferiores. Às vezes você pega uma pele. De algum monstro específico. Quando você desmonta ela. Ela dá uma pele básica de monstro. O preço dessa parte do peitoral é R$ 493. Parte das botas. Vai pedir a bota de lobo melhorada. Vai pedir aqui o couro fortalecido. Que você consegue fabricar também ali. Nos materiais de fabricação tranquilo. O lingote prata de meteorito. É tranquilo de fazer também. Se você não tiver. O fio. Garra de monstro. Que você consegue também desmontando partes de monstros. E o preço é R$ 162 coroas. Para fazer a calça de lobo superior. A gente vai precisar da calça de lobo melhorada. A seda. Tiras de couro. Lingote de prata meteorito. Basicamente ovo de monstro. Como a gente não tem o lingote de prata de meteorito. Eu vou vir aqui. Aproveitar para demonstrar para vocês. Componente de fabricação. E a gente já vai ter aqui. Lingote de prata. Lingote de meteorito. Na verdade né. Lingote de prata de meteorito. Ele pede aqui. Lingote de meteorito. E lingote de prata. Se você não tiver. Você pode forjar. Como a gente tem. É só fazer o lingote de prata de meteorito. Voltou aqui. Na parte da calça. Pronto. Prontinho. Calças de lobo superiores. Completo. Agora que a gente tem o lingote de prata de meteorito. Só forjar. Por fim. As manoplas de lobo superiores. Vai pedir manoplas de lobo melhoradas. Couro curado. Placa de prata de meteorito. Que é mais complicadinha também. Você vai lá nos materiais de fabricação. Vai ver os lingotes que precisa. Constrói os lingotes e faz a placa. Fio e língua de monstro. Que você pode conseguir também desmontando partes de monstro. Custa 134 coroas. De dessa forma a gente finaliza a forja de todos os equipamentos superiores. Eu vou mostrá-los agora equipados. Tá aqui a nossa armadura superior completa. E olha como ela é estilosa meus amigos. Olha esse couro. Né. Ela já era muito estilosa. Melhorada. Mas agora ela ganhou mais detalhes ainda. A parte do joelho ali. Com aquelas placas de prata. Basicamente. Acho que é placa de aço negro. Se eu não me engano. Aqui nos detalhes do braço também. Você vê que as manoplas estão mais reforçadas também. A parte do peitoral. Você vê aqui. Essa malha de aço. Muito top. E agora a cor dela. Se eu não me engano. Na anterior ela era vermelha. Esse tecido que eu utilizava. E agora ela tem umas listas também. Muito, muito, muito linda. Agora mostrando aqui as estatísticas. Eu já tinha comentado no vídeo anterior. Né. Que ela causa chance de sangramento. Você pode colocar aí. As pedras de runa. Superior. Por exemplo. Você pode forjar essas. Essas pedras de runa. Nos ferreiros também. Tá. Só precisa ter o diagrama. E aí. Já vai incrementar. Né. Então ela por natureza. Já tem 17% de chance de causar sangramento. Com as runas. Você ganha mais 10%. Tá. Então. Coloquei aqui as runas. Nas duas. Aqui na parte da armadura. Eu já tinha comentado com vocês. Que é um bom set também. Para fazer um upgrade. Do sinal Igni. Né. Já que ele. Esse set não é voltado. O bônus dele. Especificamente. Para nenhum sinal. Então é um bom set. Para você. Investir em Igni. Tá aqui já. Duas pedras runa. Né. No caso. Glifos. Glifos de Igni. Que aqui já aumenta. Em 20%. Tá. Aqui nas pernas. Tem mais um também. 10% a mais. E. É isso. A medida que você for. Forjando. Né. Novos glifos. E etc. E a medida que a gente for fazendo. Upgrade também. Desses sets. Depois eu vou tratar em vídeos a parte. Algumas builds diferentes. Que a gente pode fazer no jogo. Tá. E mostrar aí o efeito dos sinais também. Então. Esse foi o vídeo meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar a sua avaliação. Que é muito importante. Um comentário também. Se você é novo. Fica o convite para se inscrever. Dá uma olhadinha nas redes sociais. Se você puder. Seguir lá no Instagram. Alexandre Leps. Eu agradeço demais. A Twitch também. O LepsTV. Fechou? Eu tenho outros canais também. Se vocês quiserem conferir. O link está na descrição. No mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu. E fui. Tchau. Tchau.